Abertura Eu acordei sem saber Se era um sonho Há algum tempo atrás Comecei a dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas de amor Eu não quer mais Eu não quero mais Seu amor Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Será que você não quer mais Abertura 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 Não andarei cinza e cinza Nem penso em guinar os nossos segredos Não é que eu sou a sua amarela Perdeu o tempo e a noite inteira No calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho O que me levarás? Eu sei te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Não é que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor é o riff da música e essa música inteira a gente vai tocar esse riff porém com uma pegada mais leve talvez para a dinâmica da música na hora que entra a voz a gente vai diminuir o volume aqui na mão então a gente pode fazer uma pegada tipo palm mute mas a gente vai passar essa técnica daqui a pouco para vocês. Então vamos pegar a introdução da música? Vamos lá a introdução da música Si menor, Sol maior Ré maior e Lá Beleza? O Si menor eu costumo fazer em power chord que é a formação aqui tônica terça e quinta aliás, perdão, tônica quinta e oitava, desculpa galera Vamos lá então a gente vai fazer em Si menor o Sol, o Ré e o Lá Beleza? Vamos ligar aqui um drive sem delay toca um cheirinho de reverb para a guitarra ficar bem rock'n'roll vamos lá Essa é a introdução da música ela é feita quatro vezes no Si menor tá ok? Então a gente vai fazer o Si menor o Sol, o Ré e o Lá quatro vezes nessa levada da música eu vou fazer essa levada sem drive para você prestar atenção no power chord e vou fazer um pouquinho mais lenta bem leve bem tranquilo porém com aquele drivezinho para dar aquela pressão vamos fazer duas para baixo aqui para dar aquela a gente vai fazer duas duas para baixo levada de novo duas para baixo e acaba no Lá beleza? a introdução da música é essa é bem simples essa levada e essas e essas e essas posições esses acordes serão levados na música inteira é uma música bem simples beleza? então a gente já vai fazer com esses acordes a gente já vai fazer a introdução a gente já mata a introdução e mata a primeira estrofe e a segunda estrofe beleza? antes do refrão vamos fazer até lá? vamos fazer a introdução primeiro agora a gente caiu na primeira estrofe na primeira estrofe entrou o vocalista entrou o Dinho então o que a gente vai fazer? a gente vai diminuir um pouquinho o volume mantendo o driver da guitarra a gente vai manter o driver da guitarra porém ou a gente tira o volume no próprio instrumento ou a gente diminui a pegada com a palheta eu costumo tirar a pegada com a palheta então a gente vai fazer a técnica do palmmult a gente vai apoiar a mão aqui na ponte do instrumento aqui atrás é onde começam as cordas aqui né e a gente vai fazer a técnica do palmmult a gente vai tocar o Si Sol Ré tá claro beleza? então a gente vai fazer a introdução e mais essa parte aqui pra gente perceber como é que fica a divisão pra gente perceber a diferença entre as levadas ok? vamos pegar a introdução primeira estrofe segunda estrofe e o refrão vamos lá? introdução e o refrão Na passagem da primeira estrafe para a segunda, ele dá esse ataque no sol e no ré, lá, para voltar para o Si menor, para o palmo multi aqui. Beleza? Aí vem o refrão da música. O refrão da música é igual a introdução. Vamos fazer, então, todas essas partes. Vamos passar a introdução, vamos passar a primeira estrafe, a segunda estrafe e o refrão. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, galera, essa foi a primeira parte dessa música. A gente viu a introdução, a gente viu a primeira estrofe e a segunda estrofe. Agora, antes de entrar a segunda parte da música, tem um solo. Tem um solinho feito com um drive um pouquinho mais leve e uma repetição de delay um pouquinho mais curta e um pouquinho de reverb. É um solo bem simples. Acompanha com a gente aqui na tablatura. É bem tranquilo na tonalidade de Si menor. A base é a mesma. 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 A base é a mesma.